O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto em que aumenta o IOF para financiar a ampliação do novo Bolsa Família. A mudança tem como objetivo aumentar o número de beneficiados pelo Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil. Atualmente, são 14 milhões e 600 mil pessoas que recebem o benefício. Segundo o Palácio do Planalto, 17 milhões serão atendidas pelo novo programa social. A medida afeta o IOF, relacionado às operações de crédito de pessoas jurídicas e físicas, e vai gerar um aumento de arrecadação estimado em mais de 2 bilhões de reais. O reajuste já entra em vigor na próxima segunda-feira e valerá até 31 de dezembro. O acréscimo contrariou uma promessa de campanha e discursos que o presidente Jair Bolsonaro fez ao longo do mandato. Em diversas ocasiões, desde 2018, o mandatário disse que não aumentaria impostos. Hoje, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, afirmou que o governo prevê elevar o benefício médio do Bolsa Família no valor de R$ 189,00 para cerca de R$ 300,00, em novembro e dezembro deste ano. No entanto, a assessoria da pasta da economia disse que a fala do secretário foi genérica e acrescentou que quando o valor for definido, haverá o anúncio oficial. Funchal ressaltou ainda que o aumento do IOF resolve a questão do Auxílio Brasil em 2021. Mas, para os próximos anos, é preciso aprovar, entre outras medidas, a reforma do imposto de renda, projeto que já passou pela Câmara e está parado no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do DEM, garantiu que na próxima semana a questão deve ser debatida com o relator da reforma tributária, o senador Roberto Rocha, do PSDB. Está marcado para quarta-feira, às 14 horas, se não me engano, é quarta-feira, às 14 horas, onde o senador Roberto Rocha vai fazer uma exposição sobre a reforma tributária de modo geral e vamos incluir também pela consultoria do Senado uma avaliação sobre o projeto do imposto de renda. O importante é nós avançarmos as pautas.